Esta é Fortaleza, a parte mais conhecida dela pelo menos. O litoral, a orla, a praia. Tem muito mais gente pra lá, sertão adentro. Não dá pra 3 milhões de pessoas morarem de frente pro mar. Mesmo que elas se espremam, se amontoem o quanto podem. Bem que tentamos. Fortaleza é a cidade mais densamente povoada do país. Aqui no Bom Jardim, por exemplo, tem gente que mora na beira da água doce. Na beira de córregos e rios. O aluguel tá pela hora da morte. Quem não consegue pagar, vai pra rua. E ocupa o que não tinha uso. Fortaleza tem um déficit habitacional de 120 mil unidades. É o quarto maior do Brasil. Uma coincidência. O metro quadrado na beira-mar também é o quarto mais caro do país. Desde os anos 40 do século passado, quando descobriram que morar na praia era uma dádiva, tem ficado cada vez mais custoso morar por aqui. Um apartamento destes, dos menores, não vale menos de um milhão. A oferta é limitada. No entanto, Fortaleza tem 25 quilômetros de praia e há muito o que se conquistar. Cada vez mais gente, cada vez mais raro, cada vez mais caro. E assim sucessivamente. Este documentário é sobre esse movimento incessante. Sobre a resistência de três comunidades, que nem são ricas nem turistas, mas moram de frente pro mar e gostam dessa ideia. A gente está aqui na Orla Central de Fortaleza, uma parte bem privilegiada, conhecida como Ponta do Mucuripe e mais conhecida popularmente como Serviluz. É uma ponta que recebe o vento mais forte de Fortaleza, essa ponta aqui de Stanzimo. É um local muito bonito. A gente pesca e come o próprio peixe que pescamos. As pessoas têm essa proximidade com o mar. Nós aqui, não só nós aqui, mas a maioria das periferias de Fortaleza não tem área de lazer e o mar aqui é o nosso grande refúgio. A gente pesca, a gente surfa, a gente joga bola. Aqui é uma área muito visada, muito privilegiada pelas construtoras, porque é litoral, perto do mar, tem uma localização privilegiada, está entre a beira-mar e a praia do futuro. Então, essa especulação, essas ameaças de remoção sempre vem por parte dos governantes. Desde que eu cheguei aqui, que o pessoal dizia que na próxima semana o farol vai se acabar, isso aqui vai sair, esse bairro. Essas casas vão sair, vai ser removido todo mundo. Isso em 74. Em 2010, veio o pessoal fazendo um cadastro e marcando nossas casas. A minha, o número é 36. Eles querem construir aqui uma grande praça, principalmente aqui onde eu estou, né? E a maioria da comunidade não quer sair daqui, não concorda com essa remoção, porque a gente acha que não é a prioridade. Eles até fazem as reuniões pontuais, a gente opina, tá ok, vamos levar. Mas quando chegar, as nossas opiniões não valeram nada. Continua a coisa do mesmo jeito, esse projeto. A gente não queria sair daqui, porque não são só os ricos que podem morar na praia, não. O pobre também tem o direito. A praça e uma via paisagística tomarão espaço de onde hoje vivem pelo menos 860 famílias. É o projeto Aldeia da Praia. Pelos planos da prefeitura, estas famílias removidas passarão a morar em um conjunto habitacional, que está sendo construído a 3 quilômetros dali. Este é o terreno para onde a prefeitura quer trazer as famílias do Serviluiz. O plano é construir aqui um conjunto habitacional com 1.472 apartamentos, além de quadras fós-esportivas, praças e playground. Você deve estar se perguntando que tsunami passou por aqui. O que aconteceu é que antes da prefeitura começar a erguer o conjunto, ela teve que derrubar algumas casas. Um grupo de pessoas havia se adiantado ao poder municipal. Ocuparam o terreno, passaram a morar na duna e deram à comunidade o nome de Alto da Paz. Ocuparam o terreno, passaram o terreno, o terreno, passaram o terreno, passaram o terreno, passaram o terreno. O que a gente quer é moradia, né? A gente tem um monte de filho, não tem pra onde ir, se a gente tá aqui porque a gente não tem pra onde ir. Porque se tivesse, a gente não estaria aqui, nesse meio de conflito, né? Aí a gente tem que aguentar tudo, né? Aí todo mundo sai das suas casas, mas eu disse, eu não vou sair da minha porque eu não tenho pra onde ir, não tenho família, não tenho nada. É só eu, ele, meus filhos. Aí eu disse, eu vou ficar, seja o que Deus quiser, tô na mão de Deus. E, aliás, quando chove, molha tudo. Não é nem muito seguro, porque quando chove, molha tudo, meu barato. Já foi feito de plástico, mas eu não saí daqui. Desde as eleições que eu tô aqui. Eu, aliás, todo mundo, dessa redondeza aqui. Mas eu tô lutando por esse aqui, não por mim, mas pelos meus filhos. Eu tenho sete filhos. Tive que abrir mão de dois, aliás, de quatro, por causa justamente das dificuldades, porque eu não tinha onde colocar meus filhos pra morar. Então comigo só moram eles dois e esse que vai nascer. Mais vezes eu fico olhando aqui nessa rede aqui, olhando aqui pra arriba, não sei nem como foi que eu construí esse barraco. Chegar aqui de uma hora pra outra aqui pra jogar tudo fora. Tão de chorar. Chegar aqui de uma vez, a gente vai pegar as coisas aqui. Pouca coisa que tem. Vai botar onde? Enviador daqui pro pé, tem pra ir. Vai pegar as coisas e botar no meio da rua. Desempregado. Vai fazer o quê? Situação aqui não é só minha, não. Tem vários aqui, né? As primeiras famílias do Alto da Paz chegaram aqui em setembro de 2012. Quase todas vindas de comunidades vizinhas. Elas sabiam que o terreno era da prefeitura, que seria construído ali um conjunto habitacional. E a prefeitura, por sua vez, sabia que não daria para construir com as famílias no terreno. A negociação para a desocupação durou mais de um ano. O prefeito foi a comunidade. Quem está morando aqui vai ter direito a um apartamento construído desse dentro de um ano e meio. Prometeu para as famílias alguns apartamentos do conjunto. Os moradores reclamaram que a visita foi surpresa, sem caráter oficial. Senador e deputado estadual também foram. O que a gente quer é que não tenha violência, que não tenha... que ninguém seja maltratado, que alguém que precisa seja injustiçado. Nenhum efeito aparente. Por último, intercedeu um vereador, eleito com votos das comunidades da região. E aí nós tivemos felicidade. O prefeito abriu. Vai vir o Ministério Público, vai vir o Procurador do Município, vai vir o prefeito Roberto Claudio, vai vir o Johnny Monteiro, presidente da Vitação e assinar. Em 18 meses, vocês ganham a casa de... Em 18 meses. Você sabe o que é isso, gente? Loteria. Vocês vêm e jogaram na cena e ganharam. Mas o pessoal veio... Estão dizendo que vai ter reunião agora de noite. Então, amanhã, na audiência pública, a gente vai discutir o projeto. O que é o projeto que nós vamos discutir? O projeto é a aldeia da praia. Aqui, a comunidade alta da paz, o terreno aqui pertence à aldeia da praia, todo mundo sabe desde o começo. A gente tem que exigir do seu prefeito certo um documento garantindo de verdade que você vai sair daqui, vai voltar pra cá com a moradia garantida. Porque uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. Não se vergonhe de falar o que vocês têm a dizer aqui, nem lá. a dor de vocês são vocês que sentem. Não tem outro que sente, não. Assim, nós estamos unidos por uma causa justa, de moradia. É como eu já falei antes, certo? Eu vou ressaltar mais uma vez. Enquanto vocês estiverem aqui com o pé aqui dentro, vocês são donos dessa terra. Porque amanhã, certamente, nós vamos decidir quem é que tem força, se é o prefeito ou se é o povo unido. Muito obrigada. Eu fui na comunidade Serviluz, o pessoal lá agradeceram pra gente por... A gente tá aqui resistindo ainda, porque eles não querem vir pra cá. São pessoas que moram na sua casa há 40 anos. Não sei como é que vai ser a nossa situação daqui a três dias. Eu tenho medo. Eu conheço uma aparência ali, eu pensei em pegar minhas coisas e levar pra lá. Mas só que também é tão pequenininho lá, porque eu tenho medo de eles chegarem derrubando. A gente corre esse risco de eles chegarem derrubando aqui. A gente corre esse risco. A gente corre esse risco. a gente corre o risco. Nada, 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 a senhora está onde? Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. prefeitura. Saiu em jornais e TVs. Fotos e vídeos foram compartilhados por centenas de pessoas nas redes sociais. A secretária da Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza lançou nota eximindo-se dos possíveis excessos policiais e afirmando ter garantido todo o suporte social para as famílias removidas. A nota questionou também a legitimidade da ocupação e ressaltou as seguidas tentativas de negociação. No Alto da Paz nós começamos a negociação em janeiro, um ano e três meses. O prefeito esteve lá, eu estive com o prefeito. Então, um processo como aquele, uma área difícil, uma área como aquela, você perdeu o recurso para fazer 1.472 unidades. Um processo de um ano e três meses de negociação. De ida e fim. O vereador João Monteiro também não conseguiu evitar o despejo forçado. Por fim, apoiou a operação policial. Na paz, vamos sair, não saía gente. Não saía, você viu, foi um batalhão de choque, foi todo tipo de polícia para lá, ainda teve, ainda teve um choque com a comunidade. Não é criminalizar os movimentos, mas hoje nós temos um tráfico que está bem organizado e ele passa a comandar. Então, a interferência de pessoas erradas dentro da comunidade foi grande e, a minha opinião, era necessitada a polícia, não era necessitada o que foi que aconteceu. Mas eu acho que se aconteceu aquilo porque teve uma contrapartida que foi pessoa já organizada, armada, para ser contra a polícia. Tem gente envolvida com o negócio das drogas em todas as camadas sociais. Com certeza na Beira-Mar, em qualquer prédio da Beira-Mar, tem pessoas envolvidas. Com qualquer prédio da Aldeota, tem pessoas envolvidas. Agora, quer dizer que porque tem alguém envolvido nesse condomínio, o condomínio inteiro vai ser despejado, porque é isso que falam contra as ocupações. Se encontram alguém na ocupação que é envolvida com essa questão do tráfico de drogas, aí quer usar isso para que todas as famílias sejam manchadas, digamos assim, por esse estigma e justifiquem o despejo da comunidade. Isso é um absurdo, isso não tem lógica. O tráfico está também presente nos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, recém-inaugurado e os especuladores também. Então, o tráfico e a especulação não brota na favela, não brota na ocupação. Ele é também uma forma existente que perpassa o território, perpassa a sociedade, merece e deve ser combatido, mas ele não pode ser utilizado para desqualificar o conjunto de pessoas, de famílias, de indivíduos que estão presentes naquele lugar. O prefeito está dando para eles, para aquele povo que saíram, uma garantia de vida, morar no pedaço mais caro de Fortaleza que hoje, praticamente aquele morro do Apapaz vai ser o... porque você mora... é as dunas ali, né? É as dunas dos pobres, que é de frente para o mar. Esta é a Praia do Futuro. Uma imobiliária na década de 60 anunciou que aqui seria o mais novo bairro de Fortaleza. Ficou esse nome, do futuro. Mas naquela época, já existiam aqui o mar e as comunidades pesqueiras. Meio século depois, o novo bairro não pegou para valer ainda. O problema é que essa praia tem um grau de salinidade, uma maresia devastadora. Sua geladeira não duraria muito por aqui. E o problemão é que ela é pontilhada por comunidades pobres, favelas e ocupações irregulares. O metro quadrado não decola. Foi aqui que alguns despejados do Alto da Paz buscaram abrigo. Foi aqui também que outro grupo de despejados daquele mesmo terreno chegou, quatro anos antes, e fundou a ocupação Raízes da Praia. Naquele mesmo terreno que hoje foi a ocupação do Alto da Paz, tinha sido ocupado por várias outras famílias. Um dia, um certo dia de quinta-feira, aí as pessoas tiveram uma surpresa, as pessoas que estavam lá tiveram uma surpresa. É que chegou um caminhão com vários policiais dentro, atirando no povo. Teve pessoas que saíram baleadas. Hoje tem gente ainda, no tempo de 2005, parapléstico. Outras pessoas, teve uma pessoa que morreu. Deve ter havido uns três anos de toda semana estar se organizando em reuniões, porque a gente já sabia que esse povo, esse gestor, já tinha esse projeto já de muito tempo, né? De retirar as casas dos terres de luz, de fazer, de interligar, fazer uma beira-mar, né? A gente, como tinha uma visão de que isso poderia acontecer um dia, a gente começou a se organizar e organizar as pessoas e alertando as pessoas de que isso um dia ia acontecer, né? Enquanto isso, nós fiquemos procurando um espaço de terreno que era para poder a gente botar esse pessoal, ocupar para botar esse pessoal. Há 25 anos que só tinha entulho aqui dentro, né? Ninguém ligava, não era de ninguém. Enquanto a gente ocupou, não era de ninguém. Estava abandonado, servia para as pessoas usar droga, esse tipo de coisa. E aí chegamos aqui três horas da manhã, começou todo mundo a capinar, era com mão, era com enxada. E era criança, e era mulher, era homem, idoso, deficiente. Aí eu estava arranchado lá, debaixo de um pé de castanhola. Aí de lá eu vim para cá. Está aqui bem cinco anos já que eu estou aqui. Aí aqui, o barraquinho aí, né? Aí a gente entra, fecha, né? Tô mais tranquilo. Beleza. É mais cinco horas da tarde, chegou a polícia aqui, dizendo que estava com a ordem de despejo, para despejar a gente. Aí todo mundo começou a resistir, dizendo que não ia sair. Eles disseram que a gente estava em vágeno interno dos outros, e nós falamos que nós tínhamos direito de moradia, como todo ser humano. Quando eles entraram, já fui armado, derrubando tudo, a marcação. E vieram metendo bala mesmo na gente mesmo, madrugada. Nós naquele morro ali, ó, tem um morrozinho aqui. Todo mundo ali no barracão. Eu fui uma pessoa que botaram, apontaram arma no meu rosto. Mas a gente já estava já preparado, já, e para debater e para empeitar qualquer coisa que acontecesse, né? Até mesmo a morte. Nós já viemos dispostos mesmo. E porque isso aqui é um lugar de origem, e todos que moram aqui criaram uma raiz aqui nesse pedaço, nessa área de praia, nessa beira de praia. Todo mundo se recusa a sair daqui. E vamos ficar até a vitória chegar, né? A vitória é o quê? As casas de avenaria? É, a vitória é você conquistar a terra, né? A terra, você conquistando a terra, você pode fazer até três casas um em cima da outra. As famílias do Alto da Paz voltaram para o aluguel ou casas de parentes. Seguem em negociação com a prefeitura. O Serviluz propôs alternativas ao projeto Aldeia da Praia e reivindica mudanças. A ocupação Raízes da Praia ainda pressiona o município pela desapropriação completa do terreno. Raízes da Praia e reivindica mudanças. Música 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 Legenda Adriana Zanotto